Música Quando os recursos na área da saúde ficam escassos, é como se as portas fechassem para os cidadãos que necessitam dos serviços. Para que essas portas sigam abertas, na sessão plenária ordinária do dia 4 de dezembro, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que destina mais de 4 milhões à saúde municipal. Os recursos são oriundos do orçamento do poder legislativo e foram economizados durante 2018. Mais um ano, a Câmara de Vereadores destinando 3 milhões e 800 mil reais para a saúde do nosso município. Apertamos o máximo que a gente pôde, não gastamos com a obra ali por questões técnicas, só na obra a gente economizou 1 milhão e 200 mil reais, e os outros 2 milhões e 600 mil reais foi realmente a economia que a gente fez aqui na casa. Nada mais justo que a Câmara de Vereadores, como agora a gente reuniu os 21 vereadores e aceitamos esse repasse para a área da saúde. Do valor total, 2 milhões e 800 mil reais vão ser para a quitação de parcelas atrasadas, de contratos entre o governo do estado e os serviços de atendimento móvel de urgência, SAMU, e a unidade de pronto atendimento, UPA, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano. Vai impactar principalmente para o atendimento ao próprio cidadão, a pessoa que vem buscar atendimento não só na UPA, mas que necessita do SAMU, que necessita do pronto atendimento municipal. Vai impactar de maneira positiva, com certeza, porque a gente consegue, dessa forma, administrar esse recurso de forma melhor, a prestação de serviço, cobertura médica, exames, exames laboratoriais, exames de imagem. A primeira consequência que teria seria a redução pelas instituições contratadas dos serviços à população, que seria, acho que a principal causa, até dependendo da demora em nós realizarmos o pagamento, até a interrupção dos serviços. E a segunda consequência seriam as consequências contratuais. O município, em alguns contratos, nós pagamos multa diária de 5 mil reais e, na eventualidade do Estado voltar a nos repassar, essa multa dificilmente retornaria para o município. Além do recurso para a SAMU e UPA, um milhão de reais vai ser para o pagamento do 13º salário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e 305 mil reais para a disponibilização de mais consultas à população. Esse recurso chega numa ótima hora. O impacto é extremamente positivo, porque com a chegada desse recurso, se evita que a população fique sem o serviço. Então, esse recurso vem ajudar a Secretaria Municipal de Saúde a manter serviços fundamentais para a população, que é a UPA e o SAMU, inicialmente, e isso gera mais de 5 mil consultas às vezes. Então, são 5 mil acessos, 5 mil pessoas e familiares que chegam à assistência médica. Os usuários dos serviços públicos de saúde acreditam que, com esse investimento extra, a situação vai melhorar e as portas vão seguir abrindo. Ah, mas é uma boa, né? Porque vai ajudar bastante, né? Tem muita coisa que está faltando na saúde aí, que com essa ajuda aí vai melhorar bastante, eu acho. Eu acho importante, né? Porque, às vezes, a gente precisa e é meio complicado. Demora, né? Principalmente as consultas especializadas, né? Demora. Então, acho que é bom, é válido, sim. Música